Eu tenho uma pergunta pra você, como se chama uma pessoa que pinta carros? Esse tipo de pessoa eu não conheço, mas se não me engano, é o robozinho do Mario Paint de Super Nintendo. Errou! Uma pessoa que pinta carros, chama-se Carro. Qual car? O carpinteiro Kappa Kappa Kappa. A fitinha que ser essas piadas do tio do pavê. Por que eu fui convidada nesse programa? Não sei.